Galerinha do blog Nejo, hoje eu tô realizando aqui uma vontade que eu já tenho, desde que eu comecei a gravar as entrevistas aqui no blog, um dos nomes que faltava gravar, que eu sempre falo, todo mundo pergunta, quem falta você gravar uma entrevista e tudo mais? A gente que já gravou com nomes como Renato Teixeira, Cristian Alves, Ed Camargo Luciano, Estrante Choró, Daniel, Bruno Marrone, entre diversos outros grandes nomes da história da música sertaneja, ainda faltava esse cara aqui que é uma referência, um grande ícone da nossa história, da musicalidade sertaneja, que trouxe aí inúmeras influências pra todo mundo, que até hoje tá aí, e que merece todo o nosso respeito, realizando um grande sonho meu aqui, particular, tô aqui conversando com ele, o pequenininho Sérgio Reis. Seu nome é? Marcão. Não vai cantar nada, fica aqui. Não vou não. Marcão, tô muito feliz de estar aqui com você. Parabéns pelo seu blog sertanejo, né? Blog Nejo. O blog dele é no blog sertanejo, blog Nejo. É, porque ele misturou os dois e ficou bom, ficou ótimo. É bom demais, fazia muito tempo que eu queria conversar com você, gravar uma entrevista, assim, ainda que curtinha aqui, porque a gente tá nos bastidores do DVD do Sérgio Reis, que vai ser gravado aqui no Teatro Bradesco, um DVD que meio que te, é, traz toda a essência sertaneja de novo, né? Assim, a gente vê as participações todas do mundo da música sertaneja, é, existe aquela coisa de diferenciar, né? Música regional e música sertaneja, e o Sérgio Reis sempre passeou dos dois lados. Como é que você se enxerga? Porque a galera fala, até tem amigos que não são do sertanejo, e que, alguns, por exemplo, que não são do sertanejo, gostam do Sérgio Reis cantando músicas mais regionais, aí gosta do tipo, daquele DVD Sérgio Reis e Filhos. Outros que já gostam do sertanejo, já gostam do Sérgio Reis do Cunhada Boa, do Pinga Limim, você tá sempre balançando nas duas vertentes. Como é que você escolhe a sua musicalidade? Ah, eu acho que o artista tem que procurar todos os caminhos, porque o público é bem diversificado. Se você pega o Rio Grande do Sul, por que o sucesso do Pinga Limim foi grande? Panela Velha. É música que você dança no CTG, no Centro de Tradição Gaúcha, né? O Gaúcho é bailarina, ele dança, ele gosta de dançar. Então, quando você põe o Pinga Limimim, aí não tem jeito. Então, quando a música é sucesso, aí as bandas tocam, os artistas tocam, o sanfoneiro quer tocar também. Então, eu acho que o artista tem que fazer isso. Ele tem que correr atrás, pesquisar bem o repertório, pra agradar a todos. É difícil, mas não é impossível. Tanto é que quando eu resolvi gravar o primeiro long play sertanejo, em 1974, em 73 eu fiz o sucesso com o Menino da Porteira, depois fomos pro long play, eu e Tony Campello. Tony Campello, que era meu diretor artístico, ele falou, Grandão, agora você tem que puxar o pé na cabeça, vou fazer um long play só com o sertanejo. Quando você gravou o Menino da Porteira, você ainda não tinha entrado de cabeça no sertanejo? Entrei com o Menino da Porteira. A Porteira se abriu e eu entrei, aproveitei. Botei chapéu na cabeça, depois fui multar num cavalo, parei de compor, porque eu não queria pôr música minha no meu disco, porque eu não posso pôr, tirar o João Pacífico pra pôr música minha. Entendeu? Não vou deixar de gravar. Nunca boca a Tereza, pode falar, eu tenho uma música aqui, não, nada disso. O que eu fiz atrás, coração de papel, essas coisas eu já fiz. Então eu fui aprender a andar a cavalo, tocar berrante, tocar viola, afinar. Então eu fui fazer a coisa e quis fazer bem feitinha. E na época de gravar o long play, eu falei, Tony, vamos fazer o seguinte, vamos gravar uma música pra cada estado. Como assim? Ele falou, ó, você pega a saudade da minha terra, de Belmonte Amaraí, Belmonte, que sucesso, dizer que nem adianta, viu? Essa pega todo mundo que tá fora de casa. São Paulo, por exemplo, quantos nordestinos tem aqui? A maior capital nordestina é a nossa. Quem fez São Paulo foram os nordestinos trabalhando nesses prédios que vieram aí fora, gente que trabalha pesado. Então ele lembrava da casa dele. E estudantes. A Tua fala, ah, sertanejo universitário. Não, o universitário, ele é caipira como eu, como outros. São caipira mais modernos. Não é mais moderno, eles são cultos, é diferente. Eles são caboclo, caipira, que trabalharam com o pai na fazenda, porque um pai pra pagar uma faculdade de medicina não pode ser pobre, tem que ser rico. Pobre não faz medicina nesse país, é rara as faculdades que você consegue. Então eles têm que ir atrás, você sabe que não tem vaga aqui. Eu tinha um dito, por exemplo, ele era de Tabatinga, ele tava fazendo, ele tinha pecuária, tinha agricultura e quis ser um engenheiro agrônomo. Aí ele foi pra Machado, que era a terra do Ayrton Rodrigues. Foi pra Machado. Quando eu cantava lá na casa dele com o pai dele, era só monta de viola. Um dia ele veio com a Cic Pajé pra cantar pro senhor Aurélio. Então esse é o universitário. Ele nasceu, cresceu ouvindo o pai, ouvindo viola, e ele também. Mas quando você migrou assim pro sertanejo, você já conhecia o repertório? Ou você passou a aprender? Não, eu já conhecia. Aí é que tá. E eles pensam que eu caí de paraquedas no repertório, mentira. São mistérios que eu não tenho ninguém no interior. Meu pai nasceu em Osasco, que seria interior em 1910, quando meu pai nasceu, aqui em Osasco. E mamãe era carioca, de lá nos Verdes. Eu não tinha nenhum parente no interior. Mas eu com 10 anos de idade gostava de Tonico Tinoco. Olha o que é a vida. Tonico Tinoco. Em 1950, eles tinham um programa de rádio na Band. Eu acho que era na Band, ou na Globo, não me lembro, na Rádio Nacional. Era na beira da Tuia. Você sabe o que é Tuia? Isso é do interior. Tuia é onde grana, guarda a enxada, o machado, a força, aqueles tablados pra pôr o milho em cima, pra os gatos não comer, aquelas coisas todas, né? E na beira da Tuia, o que que é? O caboclo trabalha, quando ele volta, ele senta na beira da Tuia e toca a viola. Esse era o programa do Tonico Tinoco. E eu gostava, com 10 anos de idade, e meu pai comprou um rádio, é um telefone, que tinha um som gostoso, e eu toda terça e quinta eu ouvia. E eles cantavam assim, quer ver? Eu adorava o jeitinho deles falando. Não me pergunta por quê, um garoto que nasceu em Santana, em São Paulo, com 10 anos de idade, gostava de Tonico Tinoco. Não tinha nem onde eu vivia, se não fosse no rádio aqui? Era só rádio. Aí vai ouvindo. De repente, o tempo passou, meu pai era celesteiro, com 10 anos meu pai me deu uma violinha. Uma viola tranquila, Janine, aquelas encravelhas de pau. Mas não afinava de jeito nenhum, mas eu aprendi a tocar violão ali. Meu pai me afinou, porque elas são cinco cordas duplas. Meu pai me afinou como violão, eu me ensinava o dó, ré, bim e tal, e eu tocava violinha como se fosse um violão. Com 10 anos de idade, essa minha viola hoje tem 70 e tantos anos comigo. E ela tá lá em casa. Ainda vai estar comigo lá. E aí, o tempo passou, eu tinha um vizinho que era Enzo de Almeida Passos, radialista, na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes era na Rua Paula Souza, onde tinha o estúdio do Scatena, onde gravavam Jet Blacks, as coisas todas. E eu comecei indo lá na Bandeirantes, o Jônio Saad e o Jôninho, que é o presidente hoje da Bandeirantes, tinha cinco anos de idade. E ele corria nos corredores da Paula Souza lá na Bandeirantes, que era primeiro, segundo, terceiro, quarto andado. Então eu comecei minha carreira indo na Bandeirantes, cantando com Enzo de Almeida Passos. Aí eu cantava em Calouros, tinha o Hélio de Araújo, que era um radialista na Rádio Nacional de São Paulo, que hoje é Globo. Hélio de Araújo, eu sou o surrafã. Tinha um prefixo assim do programa dele. E ele tinha um programa de Calouros num cinema na Avenida São João. Eu ia lá e cantava como Calouros. Ganhei três vezes e falei, para, você vai cantar só de convidado. Você ganha todas, não corre. Aí não falha. Aí eu fui aprendendo. O Enzo tinha o programa Telefone Pedindo Bício, na Bandeirantes, e Vitrola Mágica. Fazia na hora do almoço, Telefone Pedindo Bício. Se ligava e pedia, eu quero ouvir de novo o Sérgio Vezes. Pronto. Aí, vamos ouvir o Sérgio Vezes. Aí tinha o Vitrola Mágica, que nós fazíamos, ele fazia um show com alguns artistas. Era eu, os vipos, eu, o Márcio, o Ronald. Não eram os vipos, era Ronald Reddy e Jet Williams, o Márcio. E alguns cantores que, Jorge Friedman, tudo começando. Ia lá com o Enzo. Celso Garcia, 5.000. Jumbo Eletro, Eletro, Rando Brás. Na Celso Garcia, 5.000. E a loja grande, lá no pátio, ele punha o trailer da Bande. E a gente fazia o programa das 4h, 5h, 6h e cantava ouvindo lá. E aí o Enzo me levou para Chantecler. E ele era amigo do Palmeira e do Ted Vieira, que era o autor do Menino da Porteira. Aí vem da história. Como é que pode? Eu, com 10 anos, gostar de Toritinoco, ganhar uma viola do meu pai e fazer um teste na gravadora Caipira. Que era aqui, atrás do... Sem ter nenhuma influência anterior, a não ser o que você ouvia. A não ser o que eu ouvia. Era ali, atrás do Cássio Muniz, da Praça da República, atrás. E lá fui eu. Fiz o teste. Fui aprovado. E aí o Enzo falou, ó, você vai gravar aqui. Palmeira. Era da dupla Palmeira e Biá. Que fez sucesso com... Moleca, cobiçada. As noites de sereno. E ele era o diretor artístico da Chantecler. Popular. Lá, naquela época, era Renato Guimarães. Oi, irmão. É o cantar de um passarinho. Nerilo Silva. Eu gosto da minha sogra. Deixa eu falar quem quiser. É minha primeira e segunda mãe. É mãe da minha mulher. Foi sucesso. Edith Veiga. Faz-me rir o que ama. Marta Mendoza, que aonde ou temarduta, conheceu a Marta. E começou a namorar com a Marta Mendoza e casou com ela. Que é a mãe do Altemarzinho, que canta igual ao pai hoje. Então eles cresceram comigo. E eu conheci com essa gente. A Leila Silva. Eram os artistas populares. E o sertanejo, o Ted Vieira, cuidava dessas duplas. Ali o Ilé. E o Ilé, eu cantava com eles. Eu venho vindo de uma querência distante. Sou um boi aderrante. Que nasceu naquela cena. Composição do Ted. Eu vivia lá. E na hora que ele falou assim. Você vai gravar. Qual é o seu nome? Eu falei meu nome. Eu canto com o nome de Johnny Johnson. Não, você é nome americano. Que é gravadora sertaneja. Não pode. Mas qual é o seu nome mesmo? Sérgio Bavini. Não, Sérgio é bom. Bavini, mas hoje não seria bom. Minha mãe é Reis. Minha mãe é Clara Reis Bavini. Sérgio Reis é. Sérgio Reis é bom. Isso o Ted Vieira, Diogo Muleiro. Foi ele que te batizou então. Ele e o Ted Vieira. O Ted Vieira. Aí ele falou, Ted. Tá bom, Sérgio Reis? E o Ted mexendo num arquivo assim. Parou, olhou e falou. É, Sérgio Reis. Sérgio Reis é bom. Então você tá batizado por mim e pelo Ted Vieira. Seu nome vai ser Sérgio Reis no disco. E eu gravei um bolero, enganadora. 78 votações. Então eu comecei dentro de uma gravadora, certamente, com o autor da música Menino da Porteira, que virou minha vida, que me deu o que eu sou hoje. Você tá vendo hoje o teatro bradesco lotado. Se tivesse mais mil lugares, ele ia mais lhe vendendo. Então eu acho que já tá escrito. Mas dentro você fala, não, já vem. Não é possível que um garoto de 10 anos de idade, dentro de Santana, da cidade, ia gostar de Tonitinoco. E o tempo passou. Eu fui pra televisão. Eu, que fui o artista que primeiro toquei em FM. Rádio Botucatu, o Prínio. Hoje o Prínio filho, mas antes era o Prínio pai, que já faleceu. Qual era a música? Todas. Saudade, o L.P. é saudade da minha terra. E o Menino da Porteira, a FM era, tocava só rock. Aí eu falei, Prínio, eu lancei o Menino da Porteira. Ô, manda pra mim, manda o Serjão. Pô, eu toquei, mas precisei tocar essa desgraça a manhã toda. Entendeu? Eu falei, eu tô fazendo mais uma agora. Tô gravando o João de Barro, manda pra mim. Aí ele começou a tocar de manhã, o João de Barro. Mas o pessoal ligava, toca mais Santanejo. Aí com a abertura que eu dei, porque foi sucesso, todo mundo queria, Santanejo e mais Sérgio Reis. Aí eu gravei, vou gravar o L.P. saudade da minha terra. E disse, 74, 75 eu lancei o Menino da Porteira, o saudade da minha terra. Falei, tô te mandando, Prínio, o L.P. inteiro. Papai, vou fazer especial com você. Ele precisou mudar a programação da rádio no domingo, só tocava rock de manhã. Entendeu? Começou com o Serjão aqui. E como que foi essa abertura sua também de atuar? De fazer o filme? O filme foi a primeira experiência atuando ou teve outras antes? Não, primeiro. É normal, você faz uma música de sucesso, vamos fazer o filme, traz o ator. Entendeu? Tem tantos deles que começaram assim. E o Menino da Porteira quebrou os recordes de bilheteria. O recorde de bilheteria do Arte Palácio é meu. Não é nem do Mazaropi, nem dos Trapalhões, ninguém. É meu. Porque era assim. Vamos ver quem leva mais público das 8 da manhã até 10 da noite. No domingo. Foi o Sérgio Reis com o Menino da Porteira. Sabe o que eu fazia? Eu punha catira pra dançar na porta do Arte Palácio quando lançamos. Os caras dançando catira, tocando viola e aquele povo. E dava a volta no quarteirão. Primeiro lançamento. Tem que ser em Curitiba. A Fiat lançou em Curitiba. O Denner, Denner Pamplona, lançava a coleção dele em Curitiba. No dia que o Denner estava lançando uma coleção de roupa dele, que ele era um estilista maravilhoso. Ele falou, Sérgio, mas que bagunça é essa aqui? Eu estava no mesmo hotel, por coincidência. Que bagunça é essa em volta aí que não se pode andar? Não é meu filme, Menino da Porteira. Parabéns. Então já é sucesso, porque a gente lança aqui, porque o termômetro do sucesso de qualquer produto é Curitiba. Sabia disso? Sabia ou não? Já ouvi falar desse... E é isso mesmo. Da galera falar isso mesmo. Lança lá, que se passou lá, é sucesso. E conseguimos um feito muito grande. Entendeu? O recorde da parte do Parque da Gameleira é meu. 86 mil pagantes numa noite. Você sabe que são 86 mil pessoas pagando? Se hoje em dia ninguém consegue praticamente fazer um negócio desse. Vai encher o Maracanã, é 40 mil pessoas, 50 mil, 60 mil. Olha lá. Eu pus 86 mil no Parque da Gameleira. É recorde nacional. Nenhum artista, nenhum artista nacional colocou 86 mil pessoas no Gameleira. Uma coisa que também ficou... Não é isso, né? Uma coisa que ficou... Não estou me gabando disso. Estou achando que eu cresci de um jeito, que depois eu tive programas de televisão. Aí eu pude receber do Nick Tinoco. Fiquei amigo deles. Foi a maior paga que eu tive, a maior coisa que eu tive foi isso. Poder ser amigo de Nick Tinoco. E poder segurar eles nas horas ruins, quando eu estava doente. E eu estava junto. Coitadinho. Nick morreu, Tinoco ficou sem o parceiro. Aí, de repente, ele fez um empréstimozinho de 20 mil reais no Bradesco. E não tinha como pagar. Fazia seis meses que ele não cantava. O irmão tinha morrido. Ele caiu na escada do prédio onde eles moravam, bateu a cabeça e teve traumatismo planejado. Aí ele ficou sem a dupla. Aí um dia eu estou no programa do Raul Gil, na Record. Morro e vejo ele quietinho num canto assim. Meu velho, o que você tem? Está com saudade do irmão, né? Falei, não, Sérgio Rey. Ele falava, Sérgio Rey. Não, Sérgio Rey. Estou passando um problema muito chato. O que está acontecendo? Não, estou... Eu pedi um dinheiro no Bradesco. Estou querendo tomar meu apartamento. Falei, não, espera aí. Vem aqui comigo. Peguei um camarim vazio lá, me fechei com ele. Conta a história. Falei, eu peguei 20 mil e agora não posso pagar. E o gerente me deixa louco. Falei, me dá o telefone do gerente. Entendeu? Me dá o telefone do gerente. Eu peguei o telefone do gerente e liguei para lá. Falei, amigo, você é o gerente do Zé Pérez? Sou esse senhor. Ele está devendo o quê aí? Está devendo 20 mil e eu tenho ligado para ele. Não liga mais. Aqui é o cantor Sérgio Rey. Essa dívida é minha. Esquece. Não, mas eu tenho que cumprir. Vou te falar só uma coisa. Ô, idiota, comecei assim delicadamente, que eu sou ignorante, até o pescoço italiano nervoso. Se você ligar mais uma vez para ele, eu vou aí e enfio a cara no vidro da agência. Você está me ameaçando, porto? E fala outra vez. Liga para ele. Se ele falar que você ligou, você se prepara que eu vou aí e pega dois seguranças. Eu vou quebrar a cara do teu seguranças e você. Eu já falei para você que eu vou pagar. Eu vou na diretoria do Bradesco e vou resolver isso. Tá bom? Tá bom. Obrigado. Tchau. Bom. Pronto. Agora, deixa comigo. Aí liguei para o Paulinho, meu primo meu, que tinha segurador e tudo. Paulinho, me leva para lá e me levou. A diretoria do Bradesco me recebeu. Eu contratei o helicóptero do Gugu, que era sócio desse que faz jornalismo aí. O comandante Hamilton. O comandante Hamilton. Agora é o filho dele que pilota, né? E o comandante Hamilton me levou lá. Nós pedimos autorização. Demos o prefixo. Fui autorizado pela diretoria presidência do Bradesco. Fui bem recebido. E de lá, eles me levaram para Campinas, que eu ia gravar uma faixa junto com o Estritão e Chororó, o menino da Porteira. Lá no estúdio deles em Campinas. E eu contei para eles, vai estar acontecendo isso, 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 isso. E primeiro não falei nada. Pô, Sérgio, que bom que você veio aqui e tal. Falei, pô, o que vocês têm aí? Que você toma dos coitados que pedem dinheiro para o banco? Ixi, quer uma fazenda? Tem uma que é 40 quilômetros de Campo Grande. Fazenda que vale 3 milhões e meio. Paga 770, é sua. 10,77 é sua. Eu não quero fazer, porque eu já tenho outra lá. E apartamento, vocês têm? Vixe, tinha um livro grosso assim. Zona Leste, tem. Então, tudo isso aqui é Zona Leste? É, poxa vida. Ó, é um gerente seu, assim, da agência tal, 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 que está enchendo o saco do Tinoco, e eu não quero que mexa com ele. Então, manda vir esses documentos para cá, porque eu vou pagar, eu falei que o Chitão e o Choroló, que eu falei, ó, estou indo ver o Bradesco, o negócio do Tinoco. Não, nós pagamos junto. Chitão e o Choroló já pagamos na mesma hora. Já vai vendo. Nós pagamos na hora que precisar. Então, tá bom, deixa eu resolver com a diretoria. Ô, Sérgio, nós não estamos sabendo disso, mas peraí. Vamos ligar lá. Ligaram. Manda o motoboy trazer aqui já, do senhor José Pérez. Aí veio, os documentos vieram, eles leram. Dá para trazer eles aqui amanhã? Ele tá, eu vou ligar para eles, liguei para eles na casa dele. Ô, velho, dá para você vir comigo aqui no Bradesco? Nós estamos resolvendo o seu problema aqui. Dá sim, então eu vou te buscar amanhã. Fui buscar ele, mandei seu Barbosa, meu motorista, ir buscá-lo. Ele veio comigo, viemos para cá, para a cidade de Deus, em Osasco. Foram receber, traz a esposa, manda a esposa vir também. Com flores vermelhas, foram de uma gentileza. Olha, a presidência do Brasileiro, os diretores do Brasileiro foram maravilhosos. Tinha um japonês grandão, Ian, muito educado. Entendeu, como todo japonês, receberam com flores ele e a esposa. Olha aqui, deixa eu ver aqui, olha aqui. Esses são os seus documentos? São, senhor. Agora, eu não sei como é que eu vou pagar isso. O senhor não vai pagar nada. Está aqui, olha, é um presente para você. O senhor merece isso. Rasgando, pronto. Esquece isso. E ele era muito engraçado, né? Ele falou, mas não dá para fazer um comercialzinho para me ganhar uns trocos? Eu falei, não, pode deixar. Nós vamos bolar isso aqui, eu vou bolar com eles aqui. Nós vamos fazer um comercial. Pisquei, né, para eles, né? Aí, isso, aquilo. Aí, vamos almoçar, vamos almoçar. Uma hora que eu fiquei sozinho com a diretoria, falei, arruma um painel do Bradesco. Vou pedir para ele falar do Bradesco. Vamos falar que vai passar lá no norte do Mato Grosso. E eu vou dar 20 mil para ele de presente. Nós damos 20 mil para ele. Deixa, vamos fazer isso. Ó, o senhor vai gravar um comercial, vai ganhar 20 mil. Ah, mas que beleza. Aí, puseram em frente coisas do Bradesco. E eles gravaram. Olha, gente. Bradesco é isso. É o melhor banco. Eu tenho conta aqui. Aquele jeitinho dele, coitadinho. Coisa linda da minha vida. E eu peguei e falei, pode deixar. Não, sério. Nós temos um caixador. E aí, pegaram, eu estou aqui. 20 mil dinheiros deram para ele. Além de não pagar o que ele devia, deram dinheiro para ele. Então, eu falo isso porque, às vezes, eu estou... Ah, o banco, o Rolio? Não. Não é assim. O banco também tem a parte social, que é muito importante. Então, a gente devolhe essas coisas. Mas quem iria sonhar que eu, um menino de 10 anos, ia gravar sucesso, foram os dentes com o Chico Mineiro e tudo. Fiquei amigo deles e pude depois quebrar um galhão para ele. Coitadinho, né? Uma outra coisa também que sempre observei. O Sérgio Reis, você renova muito tempo num formato que o público do sertanejo nunca abraçou tanto quanto atualmente, que a gente tem muitos. Mas na sua época, você ficou décadas praticamente sozinho como um cantor solo. Porque a galera do sertanejo gostava de ver duplas. e você conseguiu o sucesso que você teve cantando sozinho. Como é que era ser um cara cantando sozinho, no meio de tanta dupla? Ninguém te cobrava arrumar um parceiro, mesmo tendo todo o sucesso? Não, mas eu estou valendo por dois, cara. Olha o meu tamanho, né? Não brinca não, mas... Por que você acha que o pessoal não abraçava tanta causa do artista solo e mesmo assim... Porque eu não via, os artistas solo não gravaram. O Tony Campello queria gravar com o Danny Dino. O que? Eu gravei isso? Ele falou, não, a gente não vai gravar o sertanejo. O Tony Campello falou, olha, Grandão, eu tenho aqui, ó... Discos Continental, papel de seda, escrito com lápis. Quarenta músicas que o Tony separou para o Danny Dino cantar. Eles não quiseram. Coruja, ah, ah... Aí depois eu fiz uma música para ele. Eu só quero ver você sorrir. Era minha, eles fizeram sucesso também. Mas não quiseram gravar o sertanejo. Se eles tivessem gravado, era uma dupla da jovem guarda primeira que tivessem gravado o sertanejo. Mas não quiseram. Não tinham essa aí cabeça. Acabou que... Mas tinha o Miltinho, que era do Miltinho Rodrigues. O Miltinho Rodrigues que eu estava sozinho, era eu e eles. Foi só os dois praticamente. Só os dois praticamente. Durante décadas, né? E depois uma coisa, né? O timbre da minha voz casou direitinho com as músicas, né? Isso é coisa de Deus. Não adianta a gente querer explicar, porque não dá para explicar. E ficou um timbre também que... Inimitável, né? Ninguém nunca teve um timbre parecido com o Sérgio Reis. Ficou uma coisa inigualável. Não tinha, mas agora tem. Tem um, Paulo Leite, que ele gravou uma música. Minha sogra vai chegar. O Batista, que é o meu secretário aí, falou... Patrão, ouve isso aqui. Eu ouvi e falei... Pô, mas sou eu cantando, porque eu não gravei essa música? Não, isso aí é o Paulo Leite. Deixa eu ver. Tá aqui. Põe de novo. Que maravilha. Me dá isso aqui que eu vou mostrar para a Ângela. A minha esposa, a Ângela, tem um carro Volvo, que tem um toca-CD. Aí eu peguei a Ângela lá em casa. Vai aqui na garagem que eu quero mostrar o negócio. Ouve isso aqui. Aí eu pus... Não é, Ângela? Tá aí ela de ouvir. Aí eu falei... Ângela, ouve isso aí. Ai, 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 minha sogra vai chegar. Vai passar um mês em casa. Xiii, eu vou pescar. Vai passar um mês em casa. Xiii, eu vou pescar. Já preparei minha canoça. Convidei meus companheiros. E eu falei... Olha que burra. Ela falou... Bem, mas quando foi que você gravou isso? Ela me conhece há 35 anos. Achou que era... Ela falou... Quando foi que você gravou? Não, não sou eu. Como não é você? Imagina. Ela tem um ouvido absoluto. É vocalista. Ela gravou 40 e tantos anos com todos os artistas. A Ângela é a vocalista que mais gravou no Brasil. Ele falou... Não sou eu, Ângela. Não é possível. Ele falou... Esse cara aqui. Paulo Leite. E eu vou chamar esse cara e eu vou gravar com ele. Eu quero conhecer ele. Eu falei... Batista, vamos atrás do Paulo Leite. Chamei ele. Fizemos um arranjo com o meu filho que está aí. O Marco, o Babine. Gravei com ele. Levo ele nos programas. Outro dia ele foi no programa do Batista. Ele está numa alegria. Ele já vai... Ele é... Ele tem... Ele é advogado. Ele tem negócio de alugar a casa. Isso aí foi um reconhecimento para ele. Mas eu queria prestar essa homenagem a ele. E você ouve ele tocar naquele disco. É o Sérgio Meios. Legal demais. Lembra muito. É o 80% sonho. Outra coisa que eu comentei naquele começo da entrevista. Que é essa diferença que o pessoal faz com a música que você faz. O Almir, o Renato. Que fazem um estilo que é mais culto. Que a galera fala assim. Que às vezes um sertanejo... Um sertanejo clássico. Que a galera diferencia isso do sertanejo tradicional. Você vê diferença nisso mesmo? A gente fala que quer colocar o Renato ou o Almir na prateleira da MPB, por exemplo. E não colocar no sertanejo. Já o Sérgio Reis está nas duas. Você é como sertanejo ou como MPB isso? O estilo de música que vocês fazem? Não, é sertanejo. Não é MPB. É um sertanejo clássico. Almir é um violeiro. Um baita violeiro. Renato é poeta. Tanto é que ele fez o Romarinha. Não foi para a Nossa Senhora Aparecida. É uma homenagem que ele faz ao Romeiro. O Romeiro que está conversando com a santa. Entende? O Renato é caipira. Embora ele tenha nascido em Santos. Depois ele foi para Ubatuba. Acabou caindo em Taubaté. Virou cidadão taubateano. Mas o Renato é um poeta. Ele vai participar. Amanhã ele vai estar aqui comigo. Nós fizemos dois DVDs, Amizade Sincera. Ganhamos dois grêmios latinos. Meu filho ganhou como produtor. Então, eles são os clássicos. Você fala, violeiro. Vamos de sábado. Agora, dupla. Aparece muito. Você pega a Bruna Viola tocando. Pois irritante como ela tola. O Pena Branca e Chavantinho era meio que considerado nessa mesma vertente de você. Depois de Tonico Tinoco era o Pena Branca e Chavantinho. Era da minha terra. Era o mais clássico dos mais clássicos. Deboiar o trigo. Recolher cada bagulho do trigo. Rojar o trigo milagre do pão. Era aquela. Eles eram caipiras mesmo. Era um barato. Um deles era paralítico, né? É. Ele andava na cadeira de rodas. Chegava no aeroporto. Vem cá, vamos sair. Vamos correr pro pronto-socorro. Aí eu corria no aeroporto com ele. Uau! Ele me estava... Uau! Uau! No meio do povo. A fala nossa, né? Era um dos amores de pessoas. Uma amizade sincera. Vocês nunca conseguiram convencer. Vocês já fizeram turnê juntos, mas nunca conseguiu convencer. O Almir a gravar um DVD. Você, Renato e Almir gravam um DVD juntos, não? Fazer o trio, assim, que todo mundo coloca sempre juntos. Nós já fizemos um show juntos. Mas não um DVD. Um registro em vídeo que a galera poder... Assim, que o Almir parece que ele tem um negócio de não gravar vídeo, né? DVD. Agora o Sérgio Reis tem um DVD junto com o Renato. As a dele. Pois é. Ele perde a oportunidade de ficar com nós no palco. Mas ele faz o show. Eu já fui no show. Amanhã ele não está aqui comigo, porque ele está fazendo o show no aniversário de São Paulo, que é 25 de janeiro. Ele tem o show amanhã. Mas não foi nada aqui, né? Ele tem o show amanhã à noite. No mesmo horário aqui do show. Ele estava bravo, ele queria, mas foi contrato fechado com antecedência e não pode cancelar. Entendeu? Então ele vai fazer o show dele. Mas ele não está preocupado com isso. Ele queria estar aqui com a gente. Que o Renato vai estar aqui. Vai ter o Bato Grosso e Matias. Entendeu? Mike Liana. Entendeu? Então é, só tem uma... Só a galera boa. Só tem uma boba que tem aí. E eu quero agradecer demais esse espaço que você deu aqui. Para realizar um sonho meu, que era falar com você. Contar um pouco dessas histórias maravilhosas. Sei que o tempo é curto. Já fui até além do que a gente tinha programado aqui. Mas agradecer demais. Mas queria assim, porque é uma das músicas mais bonitas da minha vida aqui. Toda vez que eu ouço eu choro. Quando eu canto eu choro. E é Filho Adotivo. Eu queria que terminasse você na capela fazendo um pedacinho do Filho Adotivo para a galera que está assistindo. Com sacrifício eu criei meus sete filhos. Do meu sangue eram seis. E um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante. E para alimentar meus filhos, não comi para mais de vez. Mas segundo ele é bom cantando. Boa, legal. Boa segunda, legal. É isso aí. Obrigado. Está convidado amanhã, vem cantar comigo. Pensou? Sérgio Reis. Obrigado, gente. Valeu demais. Muito bom. Um abraço a vocês aí. Se deixar, eu fico três dias contando a história, porque tem muito. São só 65 anos de carreira. De 58 a hoje, quantos anos dá? 65, né? 64, 65. Então tem muita coisa. Eu sou dos artistas antigos, quem mais gravou. Eu sou o único que está vivo. Porque era Nelson Gonçalves. Luiz Gonzaga, que eu cheguei a ter a honra de trabalhar com ele, gravar com ele e tudo mais. E fui amigo deles todos. E estou com 126 discos gravados. É muita coisa. Entendeu? Então são sete ligações de grêmio, quatro grêmios latinos. E uma carreira com tantos troféus, troféus de imprensa. Imagina. Mas isso é o gostoso. Isso é a gratificação que os órgãos do meio artístico te protegem. Quem é o melhor ator do ano? Fulano e tal. Está aqui. Fez um trabalho bom. Entendeu? Aliás, quero deixar um beijo para a Adriana Esteves. Para mim e para a Angela, uma das grandes atrizes que nós temos. Eu tive a honra de conhecer a Adriana Esteves quando fiz um especial lá na Disneylândia com o Leandro e o Leonardo. E ela participou com ela. Ela, Leila Torraca. A Isabel Teixeira também, né? A Isabel, filho do Renato. A filha do Renato. Destacou no Pantanal. Você vem, de repente, já temos tantas atrizes e atores maravilhosos. Aí, pô, eu estou vendo de novo a Avenida Brasil, né? É, maravilhoso. Estamos vendo de novo a novela toda, Avenida Brasil. Nossa, a Adriana Esteves dá um show. E a Isabel Teixeira nem fala, ó, o Renato está orgulhoso demais. É isso aí. Sérgio Reis aqui no Blogger. Obrigado, gente. É isso aí. Obrigado.